Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser mais um perfil literário em que a gente conhece a alma de algum leitor aqui. E o convidado de hoje é o Pedro. Se apresenta aí rapidamente para a gente começar a falar de livro. Olá, todos os espectadores, né? Sonteiro, né? Eu sou uma sentia amiga da Ana e na verdade eu não faço direito, mas eu gosto bastante de literatura em geral. É uma predileção para literatura clássica. Ah, mas não falem do seu perfil. Ah, tudo bem. Mas então é isso, o Pedro é um amigo da minha amiga Mari, então assim, é o tipo de vídeo que a parte mais legal do vídeo com certeza não tá aqui, porque é o bate-papo que rola antes e depois. Mas eu te resumo um pouquinho e coloco aqui em alguns minutos um bate-papo legal. Então vamos lá, Pedro, um livro da sua infância. Então, no caso, é um livro da infância. Livro da infância, né? Eu não tenho, assim, um set, até porque os livros que eu li eu não lembro. Na verdade é um livro de um, que é o Menino Louquinho, só que assim... Menino Louquinho, não. Só que assim, eu quase não lembro da história, mas é um livro bem rápido, assim. Até uma coisa bem infantil mesmo. Mas eu trouxe um livro que eu acho que tá ligado diretamente com o tema, né? Que é o Senhor das Moscas, do William Golding. Livro da sua infância? Não, mas que ele é um infância, de certa forma. Tá, entendi. A história... Eu vou botar a capa aqui pra ficar mais fácil. Ah, tudo bem. Gente, metade chama de trabalho? Não. Não é isso. Tá dando mal na minha cabeça. É pra brincar com isso mesmo. Mas, o Senhor das Moscas conta a história de um bando de meninos, né? Geralmente de idade de quatro, até mais ou menos de início da adolescência, que caem numa ilha, adoram acidente de avião, e a partir daí eles têm que se organizar pra tentar sobreviver. E é legal porque ele brinca justamente com essas nossas ideias que nós temos, né? Sobre as crianças, sobre a infância em geral. De que tem uma suposta inocência, de que tudo, na verdade, né? Na infância tem algo de mágico. O Senhor das Moscas está aqui pra dizer o contrário, assim. Pra tentar dizer pra gente que a diferença entre nós e os selvagens, né? E as pessoas que não tem nenhum tipo de... não levam pra própria vida, né? A razão. Se deixam levar pra qualquer aspecto do próprio ambiente, né? Pode transformar a gente naquilo que a gente é agora pra um monstro em qualquer momento. E isso é muito legal porque é espaçado com crianças, assim. E você lê o livro e você tem a impressão de fato, assim. Isso aconteceria de verdade. Mesmo sendo crianças, mesmo a gente tendendo crianças dessa maneira. Então eu escolhi o que eu acho que seja, assim, o mais próximo que tem, né? De uma ideia de infância e dos livros que eu gosto de ler, talvez. Tá, entendi. Entendi. É colocação e escolha. É agora um livro que te faz sorrir. Livro que me faz sorrir? Então, assim, não sei se eu posso utilizar, mas eu trouxe um padrinho, né? Que eu li na adolescência, que é o Scott Pilgrim, que... Ah, é o único que eu já li. Que é um... Esse fica um, né? Eu já li esse aqui, gente. Olha que coisa incrível. Muito um padrinho ali na vida. Sério? Que bom. Desse formato assim, tipo, sem ser tudo na mão, eu acho que foi. Não, não. O que me fazia é que eu lembro da sensação de ter ler o Scott Pilgrim pela primeira vez. Pra mim era algo extremamente engraçado. O ambiente em que o Scott... Em que se passa o Scott Pilgrim, é interessante porque ele abre uma série de possibilidades que antes eu nem conhecia na época que eu li. Com o quê? 14, 15 anos, não sei. E aí ele apresentava coisas muito novas, como por exemplo, Vegans. Eu nunca tinha ouvido falar do que que era um Vegans. E tem um personagem que é Vegans e que ele é uma parte interessante da história, assim. E é super interessante, além de ser muito engraçado. Com piadas que a gente não tá acostumado a ver a maior parte das obras, inclusive. Vamos lá. Um livro que te faz chorar ou que te deixa triste? Então, livro que eu chorei, assim... Acho que é só um, mas depois eu percebi que o objetivo dele era me fazer chorar e ele perdeu toda a graça, assim. Mas então eu nunca... Não é exatamente. Ele era para isso mesmo. Mas a obra que eu escolhi aqui, ela não me fez chorar, mas... Cada vez que eu lia, ela parece que eu tava me apanhando, assim. Uma espécie de tortura, né? Só não é pior do que as coisas que acontecem no próprio livro mesmo, né? Que aconteceram de verdade. Fisicamente, né? É. Que é a Citação Perante Lua, do Draus Varela. Nossa, não tem coragem, né, não? Então, é... Eu encarei... O objetivo é deixar triste mesmo? Com certeza, João. É só um retrato sobre aquilo que o próprio Draus Varela ali... Eu acho bonitinho porque as marcações dele é tudo... Tem um monte. As cores significam uma coisa ou foi só uma opção? Porque geralmente acabava, né? Aí você troca, aí você vai... Não, eu pensei que tinha até mágica, assim. Cada marcação tivesse uma coisa suficiente. Geralmente, quando tem alguma coisa diferente, deve ter uma rabiscada ou algo assim nos livros que eu geralmente leio, assim. O marcador é só para eu chegar lá. E se for alguma coisa que eu me considero muito importante, ou incrível, eu vou escrever de lápis. Esse livro, por exemplo, eu acho que mantém uma diferenciação nenhuma, assim. Acho que todas as citações dele estão equivalentes, posso dizer. Não entendi. Mas, é, para mim foi ler, foi... Espaquear cada capítulo, assim. O máquina, né? Sim, sim. Mas é um livro incrível, assim, duro. O Draus Varela não economiza nesse sentido. Ele também não está tentando te fazer chorar. Ele está mostrando as coisas da maneira de como ele viu. E, por isso, além de ser incrível, é tocante de todas as formas. É muito interessante e muito importante essa leitura, eu acho. Bacana. Uma recomendação bem? Bem tensa. Combina. É um tipo de coisa que, pela capa, pelo tífio e o que a gente ouve falar, para mim já seria o suficiente para classificar um livro e deixar triste. Tá, agora vamos falar um livro que você não gosta. Tem alguma coisa que você não gosta que você trouxe? Não, não, não trouxe o livro. Eu não gosto até porque eu desfiz deles, né? É, porque você não gosta que não faz sentido andar, né, gente? Problemas, hein? Aí o... Mas e qual que é? O livro, na verdade, pensei em um, mas me levou a outro agora pouco, assim. Pode falar disso. Foi o... É, toma uma bola mesmo, né? É, toma uma pessoa que traz três livros de um mês só, já pode terminar a jogar. E aí, é... O primeiro livro seria o... Não ligo o nome, mas é uma saga, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, tem pessoas que, assim, falavam que era aquela coisa e tal. E você ler o livro e ele é até meio bobo, inclusive, né? As piadas dele são interessantes e tal, mas ele não vai para ler isso, assim. Eu lembro de rir bastante, mas depois eu lembro de ter ficado muito puta, assim, Porque pra mim era... Ah! Só isso! E eu fiquei meio decepcionada. E o... E o... E o segundo foi... Acabona mesmo, né? Acabona. Foi o meu livro que exigui. Que... Assim... Não que... Não que tenha algum problema, né? Aham. Eu acho que... Todos... A maneira como ele desenvolveu, a premissa, a conclusão, eu acho completamente... Assim... E agora, pra finalizar, um livro que você recomenda? Então, eu vou roubar de novo e vou... Esse povo curou fé, essas três, gente. É... Tá roubando cara dura aqui. É... Vou dar o óculos sem condição. O pessoal chega e faz o que quer. Cadê? Vem dois e três. Mas aí eu... Trouxe dois... Livros. O primeiro é o Processo de Franz Kafka, que ele é um pouco mais famoso. E o segundo vai ser o Coração das Estrelas. E o José fica honrado. Vou pegar também. Eu tenho que ver com o dedo, gente. No processo, a gente tem a história de Josef Kahn, né? Que um dia acorda e ele tá detido por alguma coisa. Sendo que, certamente, ele não fez mal algum. E a história é sobre esse personagem que vai de súbito reconhecer. Percebe que tem um processo sobre ele. E ele não sabe o porquê, como faz, aonde isso vai dar. E ele tenta levar a vida dele a partir daí, assim. E é interessante, né? Que esses dois livros mais alguns estão falando do mesmo tema. Embora... Eu não diria de maneiras diferentes, né? Eu acho que eles divergem até mesmo no objeto do que eles estão falando. Mas eles têm pontos em comum, né? Que seria uma ideia de... Uma técnica, né? Uma técnica, quando eu digo aqui, de ciência, né? Científico mesmo. Tanto nas ciências sociais, quanto nas ciências... Naturais, né? Ciências da natureza. Que é uma tendência de destruição mesmo dos indivíduos, né? No caso. No caso do processo, você tem toda a figura autoritária, né? Do judiciário na sociedade. Na sociedade do próprio Kafka, né? Isso bem representado na ideia de que ele não tem poder nenhum sobre essas forças que abatem sobre ele. E elas não têm nada de natural, assim. Foram criadas por nós mesmos, né? O judiciário, as leis, né? O processo em si. Né? A pessoa que abençoa o seu estudo de direito. É. Geralmente, ele é mais famoso por isso. Geralmente, a galera que faz direito, estuda ele, mas eles colocam ele como se fosse um apêndice, né? Assim, que ele é muito mais importante do que geralmente lhe é dado a ênfase nesse curso, né? E o segundo é o Coração das Trevas, do Guilherme Corratti, que vai narrar um retrato sobre colonialismo belga, né? Na África. E fala, né? Desse mesmo temática, né? Uma técnica que se abate sobre os homens, porque no caso do Coração das Trevas, você vai ter, justamente, né? A desumanização reiterada dos povos nativos africanos, por motivos que não, né? O bem da humanidade é um projeto de civilização, né? Esse interesse completamente econômico, por exemplo. Você tem a ciência, né? O desenvolvimento dos países europeus sendo, assim, totalmente utilizado pra tortura e... E o massacre, tanto culturalmente quanto fisicamente, desses povos. E é super interessante, vale a leitura, né? Qualquer um dos dois. Pra até mesmo a gente ver umas novas perspectivas, né? Da própria realidade. Muito embora o processo faça isso de uma maneira um pouco mais eficaz, porque te joga dentro do irrealismo do próprio livro, que de alguma forma vai te lembrar a realidade. De alguma forma, vai te lembrar a realidade, porque ela é o processo. Ao passo que, no Yosef Conrad, você vai precisar de fazer uma tradução entre os eventos que estão acontecendo aqui e a própria realidade. Mas nunca é uma tradução no sentido de que você vai parar e vai fazer, né? A própria leitura do livro vai te dar esses elementos e você vai chegar a esse tipo de conclusão normalmente. Não é, você não precisa parar de ler o coração das prévias, então terminar ele e você vai fazer um mestrado sobre isso. Obviamente, certamente não é isso. Mas que sim, você vai ter essa, não gostaria de dizer imersão, né? Mas essa bela semelhança, acho que seria melhor. Entre os eventos narrados do livro e... Não tem relato. A própria realidade. É, pois é. Conrad é um pouco mais antigo que o Kafka. Então, assim... É uma escrita um tanto diferente. Um pouco confusa no início, mas depois desembola e é interessante. E o nosso tempo você faz essa música? Inclusive, o Coração das Trevas vale uma observação. Ele foi meio que adaptado, né? Pelo Francis Ford Coppola, num filme chamado Apocalipse Não. Que troca, né? Um pouco o ambiente. Troca muitas coisas, eu vou ser sinceras, né? Mas o Monte da História é o mesmo. A ideia é sempre a mesma, né? É. A diferença é que aqui ele tá falando de um coronarismo belga, lá no... Nas Florestas do Ponto, né? Coração das Trevas, ou Coração da Floresta. Uhum. Ao passo que em Apocalipse Não você vai falar... É por isso que tem essa história. É, porque a história vai ser passada justamente... Hum... Eu tava até olhando disso. É... Eu acabei não contando... Eu acabei não contando... Você é da Floresta, né? Não dá pra parecer com a Floresta. Sim, sim. Inclusive, eu acho que eu não acabei nem contando o... O próprio histórico em relação das trevas, né? Sim, pode fazer. O personagem principal, ele... É enviado, né? Pra... Proponar, né? Pra poder recuperar... Um grande... Senhor, né? Que tá no meio da Floresta. Que é o... Kurt... Não lembro agora, porque pra mim confundiu agora o nome do personagem no filme, no livro. Uhum. É. E aí... Que ele tá no meio da Floresta e ele meio que... Tá com os nativos. E ele não é pra tá com os nativos do jeito que eles estão, assim, né? Pra ele tá ali... Protagonizando uma espécie de... Não. Não é uma espécie não. Protagonizando a exploração do que ali tá acontecendo ali. E esse personagem principal tem que ir lá e buscar esse cara. E aí... Essa história, basicamente, é a história do coração das trevas. É interessante você ver como... Era a visão desse autor naquela época, né? Uhum. A tecnologia, os aspectos mais desumanos desse tipo de... Coronelismo. É isso. Gente, muito tenso. Aqui, ó. Vamos fazer, então... Você voou as perguntas. O seu perfil literário. Esse bolinho aqui. É aqui. Muito difícil pra mim. Ou melhor. O seu perfil, ele não é um perfil difícil, porque ele é... Claro, não consigo achar palavras pra definir. É um perfil de... Me ajuda aí, Mari. É um perfil de leitura profunda. Eu acho que tem muitas coisas aqui que você vai entender que é intenso. Que é de fazer pensar, digamos assim, tudo que você colocou aqui. Ou pelo menos a forma como você coloca. A gente vê que... Não é um livro só pra ler. É um livro pra você ficar ali processando e pensando e analisando muita coisa. E tirando tudo ali pra sua vida. Não de um formato... Que a gente fala de tirar pra sua vida. Tem muito cara de autoajudo. Mas... No sentido assim, de entender até mesmo porque que a gente vive a vida do jeito que ela é hoje. Eu acho que a gente... A gente tem que ir 20, 30 anos vivendo na sociedade que a gente acostumou e acha que isso é normal. E eu acho que muitos desses livros que você recomendou, a forma como você apresenta, deve questionar tudo isso. E... Tipo assim, entendeu o que eu tô querendo dizer? Acho que sim, sim. Revela muito do que a gente vive hoje e que a gente acha que é só normal e um padrão. Traz esse tipo de reflexão e de profundidade. É o que eu entendi mais ou menos. Mas é isso, gente. O perfil do Pedro é uma pessoa profunda. Interessante. 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 Tá vendo? A gente tá no canal desde 10, deve fazer algum sentido. Promover. Então assim, caso alguém tenha algum livro bacana assim pra recomendar, deixa aqui nos comentários pro Pedro. Eu confesso que, dentro da minha programação, eu costumo ler pelo menos um livro que realmente recomendo. Então eu acho que até 2020, eu não compromiso, até 2020 eu devo ler esse daqui. Ou aquele outro que você tinha comentado comigo, que eu até fui falar que foi o nome, acho que é o Castelo, né? É, o Castelo. O Castelo. Eu acho que é outro livro tão famoso desse cara. Então... Se inscrever. Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo e... Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau.